De volta com o nosso super vitrine revista nesta terça-feira. Obrigada pela companhia de cada um de vocês. Estamos também pelo portal tarobanews.com. Gente, vamos falar sobre alternativas de ponta para o mercado de trabalho, formação profissional, Cascavel e também toda a nossa região? Claro que eu tô falando de Senap, gente, do Centro de Educação Profissional. E a nossa super empresária, Wanda Scopel, tá aqui comigo hoje pra gente falar pra vocês aí de casa, como, Patrícia, que eu consigo me inserir no mercado de trabalho de uma forma com qualidade. Wanda tá aqui pra contar tudinho. Wanda, boa tarde, Melina. Boa tarde, Patrícia. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus, viu? Wanda, então, seguinte, lá no Senap as pessoas ficam assim, ah, Patrícia, eu quero trabalhar, mas eu não tenho uma formação e o mercado de trabalho exige formação, é isso? Patrícia, com certeza. Em primeiro lugar, é um prazer estar aqui novamente e principalmente falando de educação, de mudança de vida, falando de futuro profissional, né? Então o Senap, ele proporciona isso com os cursos técnicos, que são cursos rápidos, não é? E que, na verdade, inserem imediatamente no mercado de trabalho. E não só após formado, já durante a formação. Isso, inclusive essa questão do durante a formação, gente, porque assim, lá no Senap tem as aulas práticas, né? Tem as teóricas, tem as práticas nos laboratórios lá no Senap, que eu já tive o presente de conhecer, super equipados. E também tem os estágios. Por quê? Porque as empresas, elas solicitam diretamente com vocês. O RH liga lá e fala assim, ó, Wanda, precisamos aí de mão de obra qualificada, é Senap. Exatamente, Patrícia. Na área técnica, é Senap há 22 anos no mercado de trabalho, já formando os melhores profissionais. Então, assim, bem que você falou aí. Então, eles começam em sala de aula, né? Com aulas teóricas, mas com o comitante, já logo na sequência, vão para o laboratório, né? Para um dos nossos laboratórios, super equipados, vão colocar a mão na massa. Então, vão lá aprender fazendo. Então, tudo que se aprendeu na teoria, que às vezes não se encaixa no primeiro momento, vai se encaixar no laboratório. Vai fazer sentido, né? O que se está estudando. Então, vai para o laboratório colocando a mão na massa e depois, em alguns dos nossos cursos, como enfermagem e radiologia, eles vão a campo. Quer dizer, eles vão para as instituições de saúde, né? Hospitais, unidades de saúde, prefeituras, enfim, UBSs, né? Vão fazer o quê? Os estágios. Vão trabalhar na vida real, né? Vão estar prestando assistência para as pessoas, né? Então, isso que faz a grande diferença para os nossos alunos. Consolidando toda essa formação na teoria, nos laboratórios, na prática e nos estágios. Isso, isso que é importante, gente. Essa questão da consolidação. Então, às vezes a pessoa fala assim, ah, Patrícia, mas como é que eu vou para o mercado de trabalho se eu, às vezes, né, não sei muito da... Não precisa se preocupar. Porque lá você vai ter os melhores professores também, né, Wanda? É isso? Exatamente, professores de altíssima qualidade ao nosso corpo docente, não é? Então, assim, realmente vai formar esses alunos com toda a qualidade que o mercado de trabalho necessita, né? Isso. Então, nós temos vários cursos técnicos, falando do técnico em enfermagem, que, inclusive, começou uma turma há pouco tempo, ainda tem vaga. Quem quiser entrar nesse curso de técnico de enfermagem pode ainda entrar, se matricular, né? O técnico em radiologia, técnico em saúde bucal, técnico em estética, técnico em podologia, técnico em prótese dentária, e o técnico em zootecnia. Então, quer dizer, tem uma série de cursos, né, que são profissões, né? Uma coisa que eu gosto de falar, Patrícia, é sobre um dos nossos cursos, que a pessoa pode empreender também, né? Quer dizer, ser dona do próprio negócio. Eu acho que isso é bacana, tem pessoas que gostam de ser dona do próprio negócio. Então, pode fazer o quê? Um curso técnico em estética, técnico em radiologia, o técnico em prótese dentária, o técnico em podologia. Quer dizer, a pessoa pode trabalhar em algum, né, uma clínica, um estabelecimento comercial, e ter o seu próprio. Que maravilha! E além desses cursos técnicos, também tem os cursos livres, né, Wanda? Exatamente! E temos os cursos livres, que são aqueles cursos bem rapidinhos, assim, de 30 a 150 horas, que dá uma boa base. A pessoa pode trabalhar, inclusive, né? Depilação, maquiagem, massagem, que, inclusive, começou ontem uma turma. Olha! Também pode entrar, quem estiver interessado em fazer o curso de massagem, pode entrar, que é bem rapidinho, né? É, socorrista, também, um curso rápido. Auxiliar de laboratório, de análises clínicas. Auxiliar de farmácia comercial e hospitalar. Instrumentação cirúrgica, mamografia, enfim. Manicure, pedicure. Tem uma série de cursos rápidos aí, que pode... O cuidador do idoso, que a gente já falou várias vezes aqui, que agora estão abertas as matrículas para a próxima turma, que acabou de concluir uma. Tem vaga no mercado de trabalho. A pessoa tem que se habilitar, não é? Porque não faltam empregos, Patrícia. Faltam pessoas qualificadas. Tem que dar o primeiro passo. Exatamente. O primeiro passo é o quê? Investir no seu futuro, né? No seu profissional. Quer mudar de vida, mesmo, de verdade? Você mudar de vida e mudar a vida da tua família? Faça um curso técnico, né? Tem uma profissão onde você vai ser inserido no mercado de trabalho e vai poder ter o seu ganho, que é muito bom, Patrícia. E quem que pode estar entrando nos cursos do Senap? Porque a gente vê assim, por exemplo, algumas pessoas estão cursando o ensino médio. Aí a gente fala assim, ah, se você está cursando, você pode. A pessoa fica com dúvida. Ah, mas eu estou no primeiro ano, segundo ano. Como é que é? Como é que funciona? Pode, Patrícia. Estar cursando o ensino médio, ter 16 anos. A partir de 16 anos, para a maioria dos nossos cursos técnicos já pode estar ingressando em um dos nossos cursos. Quer dizer, pode estar cursando o ensino médio, ter concluído o ensino médio, pode ser ensino regular ou ensino da EJA, Educação dos Jovens e Adultos, que faz os três, né? O ensino médio todo junto. Pode também. Só estar matriculado, trazer a declaração, que estar cursando e pode começar a fazer um curso técnico. Você veja que termina junto, Patrícia. É muito prático. Faz de manhã o ensino médio, por exemplo. À noite, os nossos cursos são todos ofertados à noite, faz o técnico à noite. Maravilha. Então, pode sim. Com exceção do curso técnico em radiologia, que tem que ter ensino médio completo. E 18 anos também completos. Perfeito. Olha lá, coisa boa. E uma última perguntinha. Cabe no bolso, Wanda? Cabe muito no bolso. Só ligar nos nossos telefones, entrar no nosso site, cabe muito no bolso. Inclusive, a gente começou falando sobre os estágios com bolsa, com bolsa auxílio, não é? Quer dizer, pode se inscrever nessas empresas de escola, que fornece os estágios remunerados, e já começar, já a partir do primeiro estágio, estar estagiando nessas empresas e ganhando uma bolsa auxílio para pagar, custear os estudos. Perfeito. Perfeitíssimo. O combo perfeito. A Wanda falou dos números de telefone, aí você fala, Patrícia, quais são esses números? Eu vou passar para vocês. Primeiro, eu vou passar o endereço. O Senap, gente, fica na rua Castro Alves. Olha só, 1.297. É esse prédio bonito aí, na região central de Cascavel. O contato, o WhatsApp, é o 45-999-22-5645. E também tem o telefone, que você já pode ligar, que é o 3222-0384. Você também pode acessar as nossas redes sociais. Tem o Facebook, que é o Senap Cascavel, e também no Instagram, é o Senap Cascavel. Acesse também o site, www.senapcascavel.com.br e lá você vai ter acesso a toda essa lista dos cursos, dos cursos técnicos, dos cursos livres, os horários, quais estão com a matrícula aberta, quais estão com turma aí fechando, tudinho para vocês, essas informações. E essa aí é a estrutura, olha, que a gente tanto fala aqui, estrutura de ponta para os nossos alunos aprenderem cada vez mais e melhor para uma inserção aí de qualidade no mercado de trabalho. Wanda, minha linda, muito obrigada pela presença. Eu que agradeço, Patrícia. Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima. Até.